Porque eu vou, atenção, todo o Brasil, hoje nós vamos lançar 70 balões, 70 balões com prêmios, olha aí, estão vendo esses balões que estão aí nessa caixa? Todos eles tem um prêmio dentro, nós vamos soltar os balões, eles vão subir e vão cair em algum lugar da cidade ou do estado, em algum lugar ou de outro estado, enfim. Se você achar um desses balões que nós estamos soltando, que nós vamos soltar dentro de instantes aqui em nosso programa, dentro do balão você vai encontrar um vale-brinde, siga as instruções dos balões. Hoje é o primeiro dia de dezembro, o Natal está aí, portanto é um presente de Natal do nosso programa. Atenção para a contagem regressiva, hein? 5, 4, 3, 2, 1, solta os balões, aí, lá para o céu, pronto! Quem encontrar um desses balões em qualquer lugar do Brasil, siga as instruções que estão dentro dos balões. Olha aí, são balões com gás, sobem neste momento ao vivo para os céus de São Paulo e um dia qualquer ele vai cair. Você tem a prazo até o dia 22 de dezembro para entrar em contato com a produção do Domingo Legal. Encontrando um desses balões, repito, tem um vale-brinde dentro e você poderá ser o feliz lenhador de um presente de Natal do nosso programa Domingo Legal. Portanto, fique ligado nos céus aí do seu bairro, da sua casa, você poderá encontrar um desses balões. Muito bem, estou do lado fora, agora, do teatro. Caramba, acho que vai cair uma chuvinha em São Paulo, né? Olha no estilo, mostra lá. Olha lá, está ficando, ali está azulzinho, né? Está clarinho, mas desse lado, mostra desse lado aqui, ó. Pelo jeito, daqui a pouco vai cair uma chuvinha aqui em São Paulo, o sol está ficando escuro.